Acabamos de concluir aqui uma reunião com o Evangelho, com as todas as lideranças, para apresentar a carta que o Lula fez ao povo evangélico em todo o Brasil. A presença do nosso senador eleito, o Edo Tires, também. Foi muito importante, porque é preciso esclarecer alguns pontos onde as mentiras foram ditas de forma reiterada. Por exemplo, o Lula vai fechar as igrejas, de que o Lula vai perseguir o povo cristão. Enfim, esses absurdos que foram ditos. O Lula reafirma o compromisso privilegiado, que ele tem com a palavra de Deus, o compromisso que ele tem com as famílias, o compromisso que ele tem com as igrejas, até porque também ele é um homem cristão. Então, o que nós não podemos deixar é a mentira prevalecer, que são as famosas fake news. Eu acredito que esse movimento que aconteceu no Piauí está acontecendo em todo o Brasil. Eu creio que muita fé em França vai esclarecer muitos pontos para que realmente a mentira não prevaleça essas eleições. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto